Não, não é certo, não é certo. Não, não é certo. Ai. Da onde que tu tá vindo? Da onde, da onde, da onde, da onde? É, lá de cima. Cara, cadê esse cara, mano? Mano, cadê esse cara, velho? Já achei. Que isso, velho? Caraca, velho. O cara, eu julguei R-Naut. Meu Deus.